A principal transformação pra mim foi a segurança que eu tenho hoje no que eu faço. De conseguir me enxergar profissionalmente como fotógrafa. De conseguir passar isso pras pessoas, né? E na hora do ensaio, isso pra mim faz toda a diferença. Porque quando o bebê tá chorando, tá com alguma coisa... Nenhuma mãe gosta de ver o seu bebê chorar. E é um bebê, ele vai chorar, ele não sabe se comunicar de outra forma. Então ele vai chorar. E eu consegui hoje ter a serenidade de saber o que tá acontecendo. De ensinar pra mãe, explicar pra mãe o que tá acontecendo. E conseguir resolver aquilo. E depois, ainda ouvir dos pais assim... Ah, eu quero levar você pra minha casa. Oh, nossa, como que você consegue trocar a fralda dela? Sempre que eu troco, ela chora. E você trocou e ela não chorou. O Noda tá no berço, ela chora. Ela deita aí no seu puff e dorme lindamente. Então assim, tudo isso, pra mim, ouvir essas coisinhas... É tão bom, é um acalhento tão gostoso no coração, sabe? Que eu fico assim, realizada. Aquela frustração de antes se transformou em realização. Então... É um acalhento.